Olá pessoal, meu nome é Fernanda, sou professora da rede Cromo de Ensino, sou professora de Biologia e hoje eu vou resolver com vocês a questão 105 da prova do Caderno Amarelo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, tá? Então vamos lá gente, vamos lá para a questão. Então vamos lá, a questão 105 diz o seguinte, essa questão era bem tranquila, é uma questão da gente responder ela bem rápido, uma questão que dá para a gente ganhar tempo na prova, né? Então vamos lá. O vírus linfotrópico de células T humanas, tipo 1, HTLV1, é um retrovírus do mesmo grupo do vírus da imunodeficiência humana, HIV. Ambos são transmitidos da mesma forma e infectam as mesmas células de defesa do organismo, os linfócitos T. A diferença entre eles é que o HTLV1 estimula o aumento da produção desses linfócitos, enquanto o HIV causa a destruição dessas células. Então, a questão, né? O comando da questão, uma possível consequência da infecção do HTLV1 é o desenvolvimento de... Então vamos lá gente, o HTLV1, né? É um vírus que infecta os linfócitos T, assim como é o vírus HIV, né? E o linfócitos T é uma célula. E aí na questão falou, o ponto chave da questão diz que ele estimula o aumento dessas células, desses linfócitos T. Então, isso quer dizer que ele interfere no ciclo celular. Ciclo celular, que é divisão celular, mitose, tá? Que é a reprodução dessas células, estimular o aumento do número de células, é divisão celular, tá? Então, ele interfere no ciclo celular, que é G1, S, G2 e a mitose, o ciclo de uma célula, né? Então, no ciclo celular tem os pontos de checagem. Então, esse vírus, ele vai interferir nesses pontos de checagem, porque esses pontos, eles checam se a célula pode continuar se dividindo, pode seguir, né? Pra divisão celular ou não. E aí quando esses pontos são, eles interferem nesse ponto, né? A célula vai começar a se dividir desordenadamente, descontroladamente. Então, se uma célula que não divide, que não se divide, né? De uma forma controlada por esses pontos, se divide de forma descontrolada, de qualquer forma, é uma célula cancerígena, né? Então, isso que é o câncer. O câncer é uma célula, né? Que se divide de forma descontrolada. Então, tranquilo, né? A gente já pode ir direto na resposta, que é a letra B, câncer. Obrigada, pessoal!